Olha só pessoal, que maravilha aqui, estou no calçado da Miguel Arraes no setor branco Nita Confecções pessoal, calças aqui a partir de R$ 8,00 vocês encontram com a gente O telefone, pai, qual que é um desses exato? É o primeiro 81 Pernambuco, 9 da frente, 99, 89, 73 e 69 Pessoal, olha só aqui, a gente tem os calças Temos calças aqui, no moletom, rapaz A partir de R$ 8,00 Nos quatro tamanhos aqui, vocês já estão para perceber aqui os tamanhos Olha só, tem tantos estampados, como temos eles liso aqui Olha só, muito legal mesmo Show de bola Olha só a quantidade aqui, a quantidade é enorme Além de termos calças pessoal, nos quatro tamanhos A gente tem também essas camisas aqui As camisas aqui para o público kid, para a molecada De R$ 7,00 você já encontra camisas aqui, muito bonito Olha só esses conjuntos aqui, suprimento de sua parte aqui, muito legal Olha só como seu pequeno, vai ficar bonito Já prontinho aqui, bem arrumado R$ 7,00, lembrando pessoal, temos lisa Como temos ela no estilo O meu estilo que bota o desenho, o nome que se dá Temático né, o tema Pronto, isso aí, exatamente isso Pessoal, veste bem demais aqui Olha só que lindo aqui Tá vendo, que show Os conjuntos, temos o shortinho aqui no moletom Esse shortinho para o moletom está custando quanto? É o PP, o PP, PMG Fecha até um aninho Até um aninho, e o valor dele? Fica tudo de sete R$ 100,00 no atacado Pronto, show Olha só pessoal, que legal aqui R$ 7,00 a partir de 20 R$ 7,00 a partir de 20,00 A partir de 20 peças a gente entrega R$ 7,00 aqui Um preço bom demais aqui Olha só, excelente, show de bola O pastor trabalha com moletom Moletom e fio torcido E fio torcido a brusinha aqui Pronto, a partir de 20 peças a gente está entregando Né, para os quatro cantos do meu Brasil Pronto, beleza pessoal É um vídeo curto, simples e rápido e direto Nita, confecções, camisas masculinas Gola V, infantil, PP, PMG O telefone pessoal, esse está a 30 kg 8-1 Pernambuco, 9 na frente 99-89-7369 Calçado Nungarraio, setor A É Verde, Rua G, Ala 2 O banco aqui é o 94 e o 95 E também pessoal, tem o segundo banco aqui Setor Branco, Rua R, Ala 1 O banco aqui é o 68 Então duas oportunidades de vocês encontrar a gente Lembrando, ao comprar o perigo Estudio através desse canal Para a gente dar o carinho aos conhecedores Leva esse link para quem está começando Montar seu loja, ganhar seu dinheiro E é claro, ligar para a gente sempre Como ele sempre fala, a gente é o Dubai Das confecções, tá bom? Então é isso Estou só esperando você ligar para a gente aqui Para fazer aquela venda Para fazer acontecer, tá bom?